Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero saudar a todos os papás do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a liderança dessa igreja, o pastor Silas, o pastor José Francisco. E eu sei que eles têm de coração voltado para mim e também de coração voltado para a obra de Deus. Eu quero que vocês saibam do trabalho que vocês fizeram para o meu país, eu não me esperava isso. Vocês construíram uma linda escola na nossa região. As I'm saying now, English is not a language. Enquanto eu vos falo, eu quero que vocês saibam que o inglês não é uma língua oficial do país do Navarro. Nós aprendemos o inglês na escola. E em virtude da escola que vocês financiaram para o meu país, de 2008 até agora, crianças bem pequenas já estão falando muito bem o inglês agora. Muitos são capazes de escrever. Tudo isso em virtude do que vocês plantaram, senhora, o meu país. Desde então, nós tínhamos altos índices de crianças morrendo de cólera e de diarreia. E desde 2008 até agora, Nenhuma criança morreu na frente de diarreia. Glória a Deus! E agradecemos muito a Deus por isso. E também as mulheres ancianas mais velhas. São viúvas. Elas também estão frequentando as respostas. E no momento em que eu vos falo, elas estão descrevendo. Estão compreendendo o inglês. Porque do investimento que vocês fizeram no meu país. Tudo isso em virtude do investimento de vocês no meu país. Vocês fizeram isso no meu país. Vocês fizeram isso para mim. Mas vocês fizeram isso para Deus. Vocês não fizeram apenas para o meu país ou para mim, mas fizeram para Deus. E Deus, certamente, se lembrará de vocês. Cada centavo. Cada esforço. Cada oração. Deus irá se lembrar. E continuem a fazer esse ótimo trabalho. E é a minha oração. Eu oro por vocês. Eu oro pelo pastor Silas. No nosso país, ele tem muita honra. Até mesmo o governo, o honra. Porque eles não esperavam que alguém do Brasil possa vir para o meu país. Pois o governo do Malawi jamais esperava que alguém do Brasil pudesse ir lá e investir o tanto que ele investia no país. E ele facilitou muito o meu trabalho no ministério. E agora o evangelho está sendo alcançado por pessoas que até então não estavam propícias voltadas para ouvir o evangelho. Porque o nosso objetivo é trazer essas pessoas que muitas vezes são hostis para que eles sejam crentes. Então, que o Senhor nos abençoem. Amém. Vamos abrir as nossas vidas. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo de número 8. Eu gostaria de ministrar nesta noite sobre andando no tempo de Deus. Andando no tempo de Deus. Vamos fazer a leitura dos bons e contrários. Amém.